money money make yes make money oi money make tudo no nosso tabaço ora viu pessoal ora viu venha ser bem-vindo ali na pôde sabe hoje não tenho nenhum convidado especial money make na casa diretamente de franca não e o começo fica internacional e mano aproveita hoje publicamente agradecer e falou obrigado que contribuiu para o nosso projeto em termos de som alguns instrumentos ali que te ajudam na acústica para quem tem reverb foi ele que patrocinaram te agradeço mesmo mano e tenho ali na casa é com satisfação a gente vai lá franca né postude e e já senti na na processo de produção exatamente e tá percebendo alguém que te faça cousa com amor exato que no braga se vai dar tudo que te faça com amor na son e ele é filho a vôo e de onde é a minha fundura a minha fundura é a minha fundura depois vai para a france com 13 anos 13 anos camberto france direto pra france já vou refletir quase 20 anos na france na setembro lhe planta vem 20 anos e bom música mori que entra na na música música a minha fundura na zona na fundura tudo que ainda falava mandaráva cantor você já 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 vou de a brincava colchou sempre de a brincava com música então eu também ia pai cantor lá to é minha pai era de grupo projeto universo já pode falar na casa já me desi faz que não te lembra sempre tive amor para música o universo que é o grupo que canta música tua projeto 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 exato tinha o sucesso sim porque são vários amigas gostei a gente que entra na france praticamente aqui em cunha nunca sabia nem se tinha pai fazer sucesso aquele que ela nunca sabeu a gente que canta quem vai escuro então tinha de estuda na 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 música ou tinha outro objetivo praticamente na estuda lá mas depois na música é um pouco de flow como sempre foi meu amor então a minha mãe não tinha cantado na minha pai por exemplo não faziava som aquele que ela vai dançava tipo não se quer era um mesmo você não se traz para chegar a cena e depois a mim que ela era um pouco de flow um paixão que o dialogo vai automaticamente você entende? já começa a ter aprendido também fazer beat com as cenas assim também tem assim por hora que tinha uma chique que estava mexendo depois com o tempo eu começo a ter aprendido cenas também aquela vez eu nunca estou vendo no youtube sabe? fizeram para esse cara e para fazer o cena já é um cara que eu cortei depois que eu venho mais para cenas de mixagem antes eu ainda mexia nisso mas eu não estou focando nisso você entende? mixagem, comercialização, aquelas cenas assim e bom o carro depois põe um monte a um estúdio lá na Paris exatamente, exatamente e o que foi aquele processo que eu vou conseguir? processo de montar estúdio já me explicou, eu sempre ainda estava na obra praticamente sempre não tinha aquele cena na cabeça de criar um estúdio de montar um cena, a minha cena eu sempre montava na música eu não estava na obra mais, é caro nenhum lugar que ingressou então, eu não tinha que ter feito na cabeça de mim então, eu tinha que ter feito na cabeça de mim foi na 2020 já eu estava quase na largação eu estava na largação depois, uma dama passando uma dama e eu falei, não para que a larga, eu comprei uma coluna depois dentro daquele e aí eu montei um local lá que a gente utiliza assim eu falei, eu estava pensando naquele local lá para falar com o proprietário se ele está na cor para não fazer um estúdio lá mas, aquele dia me falaram com o proprietário eu falei, eu estou falando de frangueira dentro do carro eu falei, eu estava na experiência da processa, eu estava fazendo cena depois, eu disse lá que no começo está ativa não está fazendo cena ainda tinha material de condições ainda estava na experiência então, quem não abre um recate eu falei, eu estava na experiência da compra material que foi e depois, eu estava fazendo cena eu falei, eu estou falando, eu estou falando toda a profissão que tinha para um foco na minha cena na minha paixão, música, minha paixão isso, quem gosta de ouvir sai uma música e a minha vira e, porque eu arrepende de ter tomado aquela atitude, aquela decisão lá? porque eu te arrepende de tomar aquela atitude? não, meu Deus, crer isso é a minha melhor vida por acaso, a vida de tinha o Cabo Verdeanos na Europa na diáspora ela vê-se também muito aquilo que é seu sonho de infância os seus talentos que estão na obra, na limpeza, outros trabalhos que estão desviando de nosso sonho e, por acaso tenho xis maldos amigos próximos que ainda falam mas outros que têm uma boa visão eles falam a arma aguenta o que ele quer espera juntar mais dinheiro faz aquilo que ele quer tem as coisas que dá para esperar entende? a minha doutora e minha ouça está firme mas é o que ele quer fazer entende? que, por um workflow se creram sabe o vencimento em termos de salário que é igual eu não sabia sempre estava consciente mas alguém também pega nele e começa a acontecer fácil em termos de salário etc. sabendo quem tem família com o menino que liga lá mas é um sacrifício eu não tenho confiança na coisa que ainda faz eu não tenho confiança mas sabe estará certo e tem que irá coisas que não gostam mas não indicam sempriso sempre eu tenho que irá certo foi o ultimo tema que faz parte do pro AS um jovem que também não tiga de fala na França no nosso estúdio e vou usar para o retrato de produção musical exatamente e esse tema como é que seria linda? o tema nas horas da estúdio eu tinha feeling ainda é um som Eu comecei a fazer x melodias assim, ele estava no caminho para o brô, ele estava no caminho para o brô. Ele cantava que tinha só melodia, mas não tinha letras, não tinha só melodia. Ele estava curto. A mim não estava indeciso de coro. Ele estava curto, e logo ele estava curto de melodia. Ah, mas a coisa me saí dentro direto. Já não pode querer somar. Já pode falar... É realidade. Pode falar letras, não escrevê-lo junto. É realidade. Eu gosto de falar, mas eu não sei o processo. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu sei que é a hora que eu largo. Quando eu começo uns anos assim. Eu tenho o espírito sempre assim. Estava por cima ou estava abaixo. Eu tenho sempre motivação para ficar largo. Para ficar largo, mas não é certo. Mas eu tenho motivação para quem está nesse mesmo processo. Para ficar largo. Eu acho que não está largo nunca. O rapaz que eu conheço tudo sabe. Mas eu ainda motivava para isso também. Eu ainda motivava muito caro. Praticamente... Minhas clientes só lhe deram falar. Praticamente. O rapaz tudo sabe. Mas eu ainda motivava tudo homem. Entende? Eu tenho alguém com vontade. Eu também. Eu ainda motivava para morrer. Eu ainda creio para ter alguém para motivar atrás. Você entende? Talvez tudo homem, mas motivação. Só talento é tudo. É que é suficiente. Hoje em dia, provavelmente, o talento é suficiente. Mas eu tenho que dar parte na rede social. É um monte de coisa para trás. E eu tenho que ter contatos. Ou fazer formas. Por exemplo. Hoje, pode fazer uma boa música. Por exemplo, aquela temática ali. É uma música grande. Motivacional. E bem feito. Bem construído. Você percebe? Mas, às vezes, é por isso que eu tenho aquele impacto que mereceba. Enquanto de música que ele é. E a qualidade que ele tem. Exatamente. E como é que hoje é isso? Eu, por exemplo. Eu tenho um show em Marlos. Que é duro que eu conheço. Por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Eu tenho um show em Marlos que o Lichense e o Lichense, mas. Eu pensei. Eu tenho que fazer a minha mãe. Antes de me buriflar. Antes de 2020, eu nunca estava. Se mesmo o Lichense e o Lichense estava na obra. E nunca estava implicado. 100% Monito e o Lichense em Marlos. A maioria de rapazes que estão conhecidos na França. A maioria que eles são. Sempre na França. Que tem um rapper. Ou um cantor. Que, propriamente, faz. Na França tem aquele ou aquele. Tem um artista que está ali. Que tem um cantor. Que é certo. Mas que é de França. Que está definido. Por exemplo, com a Portugal, tu é fã, tem fã, porque ele quer ver, tem x-rap. Na França, não tem nenhum que está definido, entendeu? Então, sempre não tem aquela cena lá. E o que é problema? Na França, não é homem que te dedica a cena 100%. Então, é homem pouco que te dedica 100% na música. Por isso que acaba de fazer aquilo, para dedicar 100% no processo de música e para essa iniciativa também, x-jove também, para fazer isso, entendeu? Se aquilo que acredita nele, é pica largo. É aquilo, até. No último tema, quem não quer afirar ali, que participa junto com outro artista, Lito? Lito, Lito. Eu também. Acho que você quer afirar até comprar visualizações. Que ela provinha com certeza, que tem rapazes que só comprou visualizações. Que ela é fia. Que ela é fia. Para mim, eu quero falar. Eu quero falar, mano, por você não é o talento, não é o capacidade, entendeu? Que um prafio para mim é falso, você está mentindo com a cabeça mesmo, entendeu? Para mim, você está mentindo com a cabeça. A boa está fazendo com a cabeça, acredita, mas que ela é real, que quer real, você entende? Alguém de fora pode falar, fala no hotel, tem x-x. E aquela que a gente está falando, eu sou talento, você está antigo. Outro, mas de caro, você estava atento, pois não viu, não que as cenas assim, pois assim tomaram mais atenção, mas há uma coisa que quer real, que é antigo, não é o que eu estava lá. Está falando, vamos falar no hotel, é que a concha para morrer, se a Ana quer real, você entende? E a coisa foi comprar, aquele alguém que lhe viu, a mim ainda preferia, não dando os cabidos dele, se a Ana não faz, aquele que deram para fazer, se ele faz publicidade, para ali e para lá, uma hora também, eu não costumo fazer com sempre essa, que é da faça Ana de publicidade, que ele não chega de fazer. Diga-se a forma, está chegando alguém realmente, você entende? Alguém está hoje, mas a hora que comprar, ou é, comprar. Alguém, você nem engatou, você que roubou. Sim, é que ela quer, alguém nem engatou, eu não sei, alguém nem engatou, ele ainda fala sempre, e a coisa tem que ser real, você entende? Mano, você vive uma geração disso, de números, de visualizações, que há até conta, por exemplo, um promotor para contrato, um artista para evento, então é a vez de ouvir views, no YouTube, para ele ver para evento, você entende? Então é também de qualidade, de um artista, na views. Que ele é certo, é por isso que, os artistas estão confundindo, com a cabeça, por isso que um flã, e rapaz também diz, esse traficante mora, pá, blu, está trafica view, para subir palco, entendeu? Mas está trafica view, cuide-me essa chamar, para o show aqui, que não está contindo, sabe? Já está paga x, para pôr na coisa, que por trás, escaderninaram, entendeu? E, bom, qual que era o segredo, para eu atingir, um número assim, bom, em termos de número? A mim, da Flow, claro, a mim, é um gajo que, tipo, para não desvulgar, não é trabalho, o que a Flow, tem falta de confiança, para não desvulgar, para ir para lá, para não mandar, merda, tipo, dentro da fase, por isso que a gente fala, na som, às vezes, para o Bacascope, dentro da fase, mas, para a Flow, praticamente, nunca tive resposta. Mas tem um sistema, que eu refiro àquela parte, lá, né? Exatamente. Uma DJ, para tocar o som, para tocar, para morrer, para pagar a Scope. Aquele é tipo, antes de rar, para morrer, desistar, o Tachê, que está falando com o X, e, tipo, sempre se a Flow, é para pagar o X, para o som tocar no rar, para aquilo, tem menos que com o cheiro, é um processo furido, mano. Aquele é coisa, que a dieta tem na música, não só dentro de calo verde, mas também, é de lá fora, é de contigo, 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 é só de começo, a hora que eu tenho nome, não é caro, aquilo que eu amo, você acha que, a mim, por acaso, não tenho, tenho equipos, rapazes que são comi, daquele, por exemplo, para nos turos, no sub, a minha gosta, por exemplo, não são mais posturas, não são mais na produção, que mesmo, patrocina minha cabeça, até que, muitos rapazes, a falar, mas, a minha sonha, também, era ser, grande produtor, o que, entende? Grande produtor, para ter estudos, para produzir, x artista, e, por acaso, que ele, gosta, não é mais, uma hora, aquele sonho, que sai, que é o Flama Malha, muitos, ele manda mensagem, oh, vou ter que dar mais som, porque você mudou o vírus, entende? Mas, não é mais focado, naquela, você não é mais, mais focado, na produção, que, não é mais, que se liga, para me apanhar a cabeça, por si, entende? Marca, e, igual a segunda, eu quero fazer, o label também, entende? Sua Vita Record, que, eu tenho como um canal, só no YouTube, eu estou pesquisando, a sua Vita Record, eu estou encontrando, trabalho de nos manos, que você está convidado, Money Make, ou Make Money, tudo aquilo mesmo, então, eu estou, eu estou, a música, que faz, alguns, produção, que é da fase, também, eu estou, a suporte, para outros artistas, esse nome ali, Pamori? Pamori, Money Make, Money Make, e Pamori, isso é, a mim, é tipo, como, da fase Beat, é um grande, é um grande, é um grande, canto que, mesmo, é significado, de Money Make, uma coisa, é um grande, que está fazendo, muitas coisas, e, portanto, é um grande, que eu quero, na nature, na vara de música, de audiovisual, e além, eu quero, fazer um grande, um clipe, aquele, você entende? E, por isso, ele, que é um grande, um grande, Money Make, e, que eu quero, na nature, você entende? Que eu, na nature, e, E vão ter um foco e o... Não, é por isso que mesmo o beat me vira a fazer menos, me vira a foca mais na mixagem com a gravação, aquilo que é lá, você entende? Que é importante, amigo, sobre a questão de mixagem e masterização, me dá lembrar 10 anos atrás, 15 anos, quando eu dançava no grupo de Maltes, que eu comecei a fazer música, e eu, aquele converso é gatinha. Rapaz, está pôr música... É, eu também gatinha, não? Já, está pôr beat na colidito, ok? Depois, normalize e exporta. Ao Miguel mesmo, eu lembro, eu ainda fazia escola de engenheiro também, mas é que eu tinha de trabalhar na estrutura, depois, amigo, e sempre ele falava a mim, ele fez uma sonha para dar um efeito, mas ele ainda falava, não, que eu gostaria de efeito na voz, mas eu nunca sabia. Eu nunca sabia mesmo, mesmo que ele ia para a hora da mexiquinha, ele sempre falava a mim, ele que começou a mostrar plug-ins, que ele era uma coisa que funciona, e depois, eu comecei a estar... Mas, depois, 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 de trás, que eu comecei a ter interesse mesmo naquela, quando eu não interesse, quem dedica, eu já compreendi como coisa que funciona. E o mundo de música, a música em si é bem complexa. Claro. Na nossa forma de fuzzy. É complexo. Pô, eu não acabo de aprender nunca. Mas na vida também é assim, eu não acabo de aprender nunca. Agora, existe uma fórmula mágica para fazer um hit? Xiii, eu não acabo de aprender nunca. Aí, por acaso, eu não ia estudar o rapaz, e eu falo, meu caso, é isso. Eu não acabo de aprender, eu disse, eu não acabo de aprender. E eu nunca ouvi o que eles falaram, que atinge melhor a mim. Aí, por acaso, com o rapaz, cada vez que não atinge um cena, não se lembra, sim, uma vitória. Entende? Não se tira 10, 20 mil, é uma vitória. Não se tira para uma garrafa, não se tira para aquilo que é lá, não se tira contra o estudo, não se tira para virar. Sim, uma vitória, para nós pôrmos uma vitória. Não se tira, não se tira. Não se tira para a lei enorme, entende? E em termos musicais, não se tira para o ritmo, a música fica cada vez mais descartável. Deixa eu ver se? Sim. Não se tira para a geração, o público que se faz food, se consome rápido, se tira para a gente. É tudo, tudo. Já se tira para a gente. Já. Hoje em dia, tudo se tira rápido no meu mundo. Não se tira para a gente. Tudo se tira rápido. Mas, se eu volto atrás, qual é a música de fazer um projeto? O Pai, o de Beto Dias, Jorge Neto, que as músicas antigas que fazem. Aí, meu irmão da Flow, é mais fã de músicas antigas. E aí, está trazendo certa sensação. Nostalgia, próprio. Exatamente. Que a música atual, Lilio X Ano, dificilmente vou ter me sentido. A pessoa, se a música, por exemplo, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, dois, três meses, um vez mais. Depois, o próprio Moriflou quase esqueceu. Entende? Que aquele mesmo música, é, o Moriflou eterno. Chega para mim, tem música que nunca esquece. Entende? E para Mori, o que ele está com isso igual? Se calhar a geração, eu gosto próprio, eu vi só assim, que música de três, quatro minutos, eu gosto de não ser consigo. São cumpridos. A pessoa não entende a ideia com a estratégia, de fazer um sonho de dois minutos, e quarenta, três. Você entende? Para Mori, gosta assim, o Moriflou standard é vir assim, você entende? E geração, você está com a Mure, em termos de tendências? Mesmo, que é jovem próprio, que tem tempo, gosta de ouvir. Por isso, não é flamanente. Gosta, por exemplo, até fazer música consciente, eu falo com os jovens, que tem tempo, eu ouviu, não é o comum. A gente ainda faz um x-base, lá não é claro, não é será, desse sonho, ele fala que ele é capaz de mim. Ele gosta de usar mais de vibe, não é? A pessoa gosta de usar rápido, mas faz e faz. Isso coisa ali faz, 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 para desbaraçar, com cena, para ver. E apanhou-se como produtor, você entende que, que está por trás, está produzindo uma obra, uma criatividade, para fazer uma obra, um arte, sair no mercado, e até ser descartado, de forma fácil. é que é desmotivante, é que está preocupando, que brilhos tem que estar na face, outro, para não ficar na hora. Eu gosto, tipo, gosto muito da fé, porque está consciente, está mandando, você entende? Gosto muito bem, para a fé, quanto a idade, mais que qual a idade, Você entende? não é que você está fazendo, não é que você está fazendo, hoje em dia, é fulido, mas é para não seguir, hoje em dia, por exemplo, você está lendo o que está sendo, se você quer se está, se você está fazendo, na top, se você está falando, você está obrigado, a seguir a tendência, não é que você está fazendo. E falando nisso, foi uma pessoa que também, em algumas temáticas, mostra que tem papas na língua, você entende? Você está trazendo uns termos, alguma frase, mesmo forte, ou com alguma picante, uma cena meio, e pessoas nunca acolhiam, de forma gaiata, ou criticou, de forma assim. Às vezes, a gente costuma, a gente faz som para o rapaz, que está falando, mas tem muitas palavras, para quem utiliza no som, mas, o problema, a minha síria é natureza, você entende? Mesmo frente da minha mãe, tem umas palavras, que não está atrás, e outras, mas a minha síria é de forma, natural, você entende? Sem filtro. Sem filtro, exatamente, significa que, no som, ele fica limpo, ele fica lá em cima, no som, você está falando, aquele som, que eu canto, que me falam, que está intensa na carreira, faz, um monte de homem, fica até falando, e que, e que lá, você entende? Mas, é a minha forma, você entende? A minha, quem fica no chão, sabe a minha atitude, assim. Eu costuma, quando eu falo, 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 você chega, o som, são as palavras, grossas, mas, uma humilha, tranquila, você entende? Principalmente, que está aparente, aquele rapper, que bom, que ele, já agora, vou é rapper, vou é, que eu sei. Só se eu me gosto, não está definindo, mais como produtor, que rapper. Na tema sistema, videoclipe, entre os uns 12 minutos, na uma situação, meio provocante, nunca sabe, nunca sabe, se dá na casa, se dá uma curta, que eu entendo ali, que eu curto, que eu curto, que eu curto, que eu curto, que eu curto sério, é que eu entendo mesmo, é que eu entendo mesmo, profissionalidade. A minha mãe explica, que ela é difícil, para quem compreende, acho que ela é na mente, de dergamos a checa. Aí, por exemplo, eu sei, mas que ela é profissional, que eu entendo, e provavelmente, que ela foi, com aquela ideia, produtor? Sim, com aquela ideia, com x-minisla, normalmente, outra ideia, mas repose aquela ideia, lá, não acelhe, e falo, e não fazê-lo. E o público tem, e a maioria da gosta, por exemplo, não está consumindo, americanos. Exato, por uma hora minha, não está consumindo, então, não é que ir, isso, aquela cultura, e essas posições. O Boniflô não cria, porque ela é tcheu próprio, você entende? Lavanda dentro do que ela. Ya. Então, é algo que está incutindo a nossa, qualquer coisa que não está consumindo, não tem que reproduzir. Eu acho que ela é mal, mas, de outra maneira, tudo que a gente já consome, é que não, o Boniflô, porque ela é, por isso que ainda, tem coisas que eu quero falar, para o Lavrão, aquele que ela, mas, por exemplo, o Flámane, é o amigo que inventa, você entende? Eu acho que está falando, você entende? Significa que o caminho que vem, está falando palavrão, palavrão, não tem que falar, você entende? Por o Flámane, mas aquele que ela é mal criado, é o quê? Mas, é assim. E, Boca, não é nenhum momento, que tem uma consciência, que fala, poxa, aquela frase, ele põe, minha filha, minha filha pode ouvir. Não, eu gosto de canalizar, eu não estou começando a canalizar, com o que ela gosta. Eu não estou começando a canalizar, antes, era o pior. Mas, eu não estou canalizar, com o que ela anda faz, por exemplo, morre, aquele último som, que eu não sei, gosto de inglês, transição, mas motivação, aquilo que ela é. É para usar metáforas. Sim, aquilo é. Tem que usar, não é um decretor, eu não tenho que usar metáforas. De vez, um guarda para a coxa. De vez, um guarda para a X coxa, sim, mas que é uma vida de um cavaleano normal, lá na França? Uma vida de um cavaleano normal, que é as pessoas que estão em trabalho, você sabe? É trabalho em casa, fim de semana, no outro, você está saindo com amigos, aquilo que ela é. Mas, mais jovens que estão saindo com amigos, a hora que eu tinha, não serve a rotina, o que o francês está a falar, metro, bolo, dodo, significa metro, trabalho, casa, só que lá, é uma rotina fria, você entende? Sem ser, não, sim, a minha própria, logo é uma rotina que inflama, eu não quero fazer, a minha rotina, a minha mãe, quando ali se apanhava trans, se apanhava transporte, eu, bicha, que a gente não entra no transporte, vai fora, a minha que vira aqui, engreleu, não, engreleu, que ele vira ali, não. E vou ligar a ouvir na parte, aquele momento que saí de fera, tem uma diferença total, não? A minha própria não dá falar, mas nem, um artista, peixinho de artista, é legal ver-se. Amor, eu vou, se me manda falar, eu vou lá na França, e há, por exemplo, nós que está fazendo hip hop, que está sendo rap, ou na música, nunca tem um mero, ele que está ajudando, eu não se conheço, para não desgai, você entende? Porque tem ninguém que está fazendo entrevista, por exemplo, mora, tem um podcast, que é 100 anos assim, aí mesmo me iam pensando a fazê-lo, para morrer, porque tem ninguém que está fazendo aquele 100 anos lá, você entende? Ninguém que está fazendo, e cada quem faz esse trabalho, diz vulga, ou tu, por isso que não está falando também, no sistema também, não está falando, dentro de Paris, ninguém que está jurou, como de, e cada homem, todos os homens estão na competição, com todos os homens, todos os homens estão na competição, todos os homens que estão fazendo, todos os homens que estão fazendo, para ser mais que aquele outro, aquele que ele está oujando o trabalho, às vezes que está partilhando, porque ele só fala disso, está hoje, mas está fazendo, é mais coisa, você sabe? É mais fácil, eles partilham, tipo um americano, um francês, ou o que, que partilham um rap com o Verdano, que está na França, ou aquele que ele está tentando, que é bom, e que é bom, essa pasta, agora sou eu. E talvez, eles estão partilhando, alguns conteúdos, mas que é pejorativo, a longa coisa, sua era? Su era, é fácil, sim, porque sua era, agora se faz, você entende? Su era, despoja, exatamente, agora você cantando, você faz cena, agora eu mesmo, se eu chego um bro, na neta, eu te falo, eu tenho mais, eu canto amigos, na Facebook, esse canal, que eu tenho, nem metade de amigos, que eu tenho no Facebook, eu falo, é só para um, um, eu vou até seguir, você entende? Mas ninguém, eu estou fazendo aquela, você checa, que é ganhada, você entende? Que é ganhada, é graça, você checa, mas é furido. Às vezes, é algo que você pode desmotivar, mas eu também, eu também, eu também, eu também, por exemplo, eu não estou mandando, o som, eu passo a mandar um som, para compartilhar, aquilo que é, mas a mim, tipo, às vezes, pode compartilhar mais, que eu morrer, sem gastinho de trabalho, não está muito assim, você entende? Aí eu bora, no estúdio próprio, às vezes, o rapaz também grava, mas, sem gastinho de trabalho, eu não estou falando, hoje, eu não posso fazer assim, ou assim, ou aqui, para fazer mais assim, você entende? E conselheiro também, muita conselha. Muita conselha, por isso que o rapaz, eu não posso fazer, tipo, eu não posso fazer, produtor mesmo, sabe? Quem sabe, mas tem que ter uma alta, mas também, eu estou gravando, me interar, mas nem daquele, que eu acho lá, sabe? porque eu não posso gravar, na sexta-feira, eu não posso fazer, assim, mas eu não posso fazer, não tenho consciência musical, meu irmão, você entende? Pô, se eu não falo, a música não é vira, sabe? Por isso que eu sei bem, que eu vou fazer uma cena, que eu não vou fazer, mas eu não falo logo, eu não falo mesmo, então, eu vou puxar, eu não posso fazer mais, sabe? Eu não deixo, eu não falo, assim, eu não falo, se eu não falo, eu não falo, eu não falo, sabe? eu não falo, eu não falo, eu não falo que você está lá, Paris, na França, ou na Portugal, eu falo, eu tenho que ir para Paris, ter que chamar, eu tenho que ir para, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir para a sua vida, na vida, você está lá, você está lá, você está lá, você está sendo bem recebido, que a chacra está faltando, certo, ou aquele café, bem quente, tranquilo, e, qual que você é a missão agora? Tem um tempo próprio, que você está nobre, qual que você é a missão na vida? Eu não falo, a mim, Eu, por exemplo, me ajudo a alguém, mas é difícil, por exemplo, dizer que eu ajudo a alguém. Mas eu gosto de ajudo. Gosto de ajudo, mas é difícil de ajudo a alguém. Por exemplo, a minha missão na música é minha visão longa. Por exemplo, tem um som que eu falo que eu falo em 2023, 2024, 30, 40, tudo ele não. Um gajo, eu falo, mas eu não gosto demais. Eu falo, não, que ele é minha visão. Eu falo, não, mas eu falo que ele é minha é minha, você sabe? Eu falo que eu falo 100 anos, mas eu não vou longe. Eu falo que o rapaz que você vai com mim não vai longe. Depois, você fala, mas não vai fazer tudo para não ir longe, você sabe? É que é lá, nunca pode perder o foco. Pode ir em limite, você sabe? Não tem um homem que pode ir em limite nessa cabeça. Não tem coisas que pode fazer, sim, mas ninguém pode ir em limite para morrer. Se pode ir em limite, você está falando, mas vai brindar, o que significa que pode ir mais longe do que ele passa, você sabe? que é minha família assim, você entende? Nós é livre de fazer tudo, minha mano. Gosto que eu vou botar em uma capela, do que é o tema que eu vou botar por aí? Diga-se o que eu ando. De qualquer um. Se existe hoje uma figura, você espera assim para ficar ali. Diabo, estou brincando, mas não me viram continue na rua. Nós somos bimbitos, os anos 30 anos, nós somos bimbitos. Não somos uma forma que está iludidos, com um setor falso, fendem. Ele não é o traficante de graça. Ele não é o trafico, mas não é o barra, mas não é o barra. Com isso que tem a sua frente, mas nunca dá para o seu galo. Que é o jeito, O que é? O que é aquele colisito? O que é o último poder de trabalho que não faz isso. É absolutamente, está disponível, tem 11 dias que saem no YouTube. Nós conferimos o suporte também. Exatamente. O que é? Naquele caminho ele é um mês. Um artista sem público também ganar. O artista tem que dar de público se traz para o mural. Sem público é um artista ganar. Embora, quando você faz uma produção, por trás de uma produção, que hoje ele está sendo bem aceita, aquele artista está convidado para shows aí, o que está achando? A gente é orgulhoso. Um gajo estava lá, não estava ficando aqui, e hoje ele estava fazendo prazer. Sempre está fazendo prazer. Ele está fazendo prazer com esse seno, esse seno é um bom caminho. Tem bons produtos de sangue. Ele também se curte e trabalha com um gajo, também com o meu. Ele nunca está no rato. Sempre que vem, eu sei o que você faz. Eu estou conectado. Eu estou conectado. Não tem problema. Por acaso, não vai em duas sessões. E tem aquela harmonia que você está... Exato. Que você está transmitindo. É essencial. É importante. É importante. É uma conexão com você ter um bom artista. É super importante. Mais artistas são melhores. Mais trabalhistas são melhores. Então, o meu objetivo é fazer um sentimento alegre. Feliz. E o que é o A.S? O que é o A.S? Acho que... Eu estava em um grupo que estava gravando a mim. Queria gravar a mim. E... Se não se engana. E diz. Amado diz. Eu não sei quem é. Eu estava em um grupo para gravar o som. Eu apanhei um domingo. Quero ver que ele vai ficar ao ver o próprio. Entende? Ele está na férias. Eu falei. Ah, mas eu vou gravar. Manda gravar fixe. Ele vai apanhar. Ele vai apanhar assim. E não grava. Está uma coisa tímida. De começo. Acho que o primeiro verdadeiro som que ele gravava. Ele gravava com o rapaz. Mas é que é o som assim. Entende? Ele falou. Mas nunca entras tudo que ele gravava. Só o rapaz na casa. Aquilo e aquela. Então. Quando que vem gravam. A gente não tira mais se tímido. Entende? São coisinhas a fechar. A mim logo aqui. Aquela gente. Busca para a vontade. Eu falei. Mano. Por isso é tranquilo. Liu-se na casa. Por isso é tranquilo. Eu começo até. Primeiro a falhar. Eu começo a ganhar confiança. Ganho a confiança. E... Eu fui para o fim da som. Já fiz só a primeira parte. Depois só fiz a primeira parte. E depois. Canto que eu fui. Tive que falar com mais um troco. Eu falei. Crê. Mas acho que ele morreu. Ele é contente. Então depois. Eu venho fazer um EP. Eu faço um EP. Acho. Sinto que eu te engano. Quatro sons ou cinco. Quatro, cinco sons. Eu fazi EP. Depois não é claro. Isso é motivado. Para mim ele também. Quase tudo o dia. Ele está morando em uma gestura. Ele também. Quase tudo o dia. Ele está falando. Depois eu gravo a cena. Depois eu fiz mixagem. Fiz o projeto. Acho que não se maneja. Fiz a cena. Depois eu falo com o meu irmão. O meu irmão está sempre junto comigo. Dialogues. Depois eu falo. Eu falo. Eu falo. É aparte do papelons pela dragão dessa dez finais. Tudo pronto. Ordem uma happens. Por exemplo, um artista importante falar com o meu irmão. O meu irmão está tudo pensando em acordo. Ou petarTrassado. Quando você achou. Se falar com o meu irmão. Eu falo. Eu falo. Tudo bem. É claro. É claro. o que ele quer lá, ele falou, não, merece esse próprio que ele quer lá. E depois eu falei, ah, você consegue não ter feito um acordo assim, não ter trabalho junto. Depois, ah, não tinha um acordo, ele falou, não merece se interessar, você tinha que depois de ir lá, o que não começa, o tabulho, aquele outro trabalho, o que já é meio que produz a prova. Isso é bom, isso é bom. E em termos de produção de instrumento, como é que está começando? Alguém que está chegando com ideia de melodias? Ou talvez também um ser na cabeça o que está fazendo? O que é o processo criativo? Por acaso, a mim, está fazendo minha parte, às vezes quem está mandando x-artista também, mas, e nesse caso, o Mori que me falou, ele é bem que ele tinha x-idea na cabeça, de beat, eu vivi um x-beat no YouTube, ele tinha ideia, você entende? Então ele é bem que x-idea para não fazer um beat aproximativo de aquele que me encolva, você entende? A mim gosta de trabalhar assim próprio. Assim, o Mori que me falou, trabalhar é só mais rico, para morrer, ele é bem que x-idea, botar para ele de boa, então dá uma coisa forte, que se eu apanho cena no YouTube, e se o Mori que fica, você entende? A hora que o Benquinho se dá um criativo, um boi que põe uma cena, ela assim, porque a filha, ele ainda fala, olha, que ela nunca curte, logo da fazer esse estilo, ele fica uma cena mais construtiva, e vou como produtor, aquele que é o género musical, que você está mais sábio? Mais hip-hop, sempre, sempre. Mas é um gajo, onde se a Flávia, lá só mais, eu gostei de hip-hop, ele é massa, eu já gostei assim. E o Mori que está sentindo, o Mori que está a evolução, ou transformação de hip-hop? É hip-hop, eu gosto de ser um boi de flow, eu gosto de ser um boi, eu gostei do que não tome, se eu cantar, gosto de cantar, você entra mais, que rap puro mesmo, entende? Gosto de mais, se você está a cantar, que rap puro, a mim é o próprio que gosta, para morrer, com a evolução, a minha alma, não estou a ver rap puro, puro, mas vai com o tempo, coisas começam a te mudar, e a mira está a curtir mais, com cozinha de melodia na meio, aquilo que leva, entende? Está a tocar logo, você acha? Uma cena que tem melodia, está a falar mais, acho mais chamativo, entende? e depois a hora, por exemplo, na trilha que bem entra, que dura, mesmo na calveira, mas hoje, tem mistura rap, com aquele afro, você entende? Por acaso, não tem chegado naquela parte, por exemplo, gosto de, atuar música, rapaz, vai mais para afro, não sei se para morrer, se funciona melhor, mas vai mais para afro também, a mim por acaso, não tenho um projeto, com os rapazes, que ainda produzem, que não estão no mesmo time, tudo que não sapeu entrar, a partir do mês que teve nota, começa a tomar andar single, aquilo que lá, você entende? Mas também, forma comercial, e vou como amante de hip hop, não sei se foi mais conservador, mas é como é mais livre, em termos disso, porque tem que as malta, que é mais conservador, que está repudendo, esse tipo de transformação, lá na rap, e vou como todo isso. É evolução, evolução, a rapaz, tem que ser também evolução, você entende? Eu vou, drill bem, bem te entra, você entende? Saba trap, bem te entra, drill, isso é evolução, a música tem que estar evoluindo, por exemplo, antes era o Bumbe, a música vem vir, está evoluindo, tem que estar evoluindo, tem que estar evoluindo, a natureza tem evolução, entende? Mas na música, tem que chamar, que está se sentindo, a rap já muda, a música já muda, isso tem que estar se sentindo, e nós, não tem que estar mudando, a regla, não tem que estar fazendo, o que está fazendo? Exato, está fazendo assim, nós não estamos fazendo, nós formamos. Fazer algo novo? Sim, não está mudando, eu não estou, é uma mulher que gosta, é uma mulher que gosta, é uma mulher que gosta, ele gosta novo, é uma mulher que gosta, exatamente, é uma mulher que gosta, por exemplo, a mesma hora que não está gravada, que não está mixada, não está fazer cenas, que o Duca está fazendo, eu não quero fazer, não sei, não sabe? Nós move, para não acabar, assim, se matar fazer, não, eu não faço, nós, para morrer, na música, tem a regla, eu, para fazer aquilo que eu quero. e qual é o segredo de fazer boa mixagem ou boa masterização? é o reggio é o reggio é o reggio é o reggio para morrer música é gosto para morrer é o reggio de um reggio é por ir em cena para fazer um gosto mas outra pessoa está fazendo diferente é questão de gosto e o reggio normalmente tem alunos aplicativos ou alunos softwares que prometem fazer esse tipo de trabalho é aconselhado ou muito tudo isso para fazer um artista que tem condições e aí pode fazer aquilo para morrer todo alguém que tem condições de pagar para fazer uma boa gravação um bom mixagem ou tudo isso como é o segredo em termos de masterização tem online também é confiável a mim eu costumo experimentar para o flow eu costumo experimentar para fazer para a santa que é o reggio que é o flow você falou nunca suplementa mas um ouve eu falo tem um outro que é bom acho que profissional próprio que é tatuílista que é profissional acho que as grandes produtores tem artistas adela alguns artistas tem engenheiros de som ou pessoas que é atento para saber cada toque cada melodia única que está tocando o cérebro uma que está mexendo para a música tem isso frequência tem várias frequências tem aquele ritmo o cara que está a mexer em alguma parte do emotivo sim aquela é a frequência que está a falar tem várias frequências que está a mexer com o flow diferente tem uma frequência que nunca sei qual frequência a forma que sube a frequência durante o tempo que está a virar duro está a virar duro está a virar duro para morrer é que você é o que está a cita subindo durante o tempo e está a virar duro então a música também pode ser um droga sim ou a música é droga ou por exemplo o arco está está dependendo de emoção mas a música está jogando muito com emoção então dependendo de música que tuve o que? flanque música que tuve ainda foi quem? sim, exatamente acho que sim funciona mesmo a música está jogando muito com emoção a minha casa a música está jogando muito com emoção por exemplo essa flor que música que mais tuve? só saber muito rap americano muito rap americano a música está jogando uma festa aquilo que ele monta lá na estúdio ele não sabe como paranoia brosa aí na flamita canta a música e a música eu não sei que usamos a música de música eu não sei que eu vou me derrubar só chamando Tati e nós fazemos um featurinho é o clube da pega Tati gosta Tati por acaso o último tema que eu faz foi lá na boca que grava que mixa também por acaso sabe um song não sabe? sabe? sim, assim mesmo você sabe é algo que lembra você sabe eu não tenho um barço para cá não é isso? não é? 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 é? isso é bom é bom dentro do studio tem aquele vibe alguém fica aqui como chega por você sabe? dentro do studio é uma vibe diferente tem um segredo dentro do studio ou não? não é? não é? não é? tem alguma coisa que dá condição que tem que ficar lá é certo tem alguma coisa que dá pra cá que dá pra cá agora um dia não se contava um bróra um sorra que se passa ele falava eu vou você é psicólogo também alguém da noite contou 60 anos que ele eu sou obrigado eu sei que a gente está lá para a nossa partagem um momento sabe? eu sou obrigado de uma cena assim você sabe? eu recebi diferentes tipos de pessoas diferentes tipos de energia exatamente tem que se preparar para você você pode lidar com isso para manter alguém que é frio tem que ter alguma dito de frio tem que ter saber quem é daquela tem que ter saber maneiras para aquele que é mais alheio você sabe? e hoje na Europa tem França e Portugal é o mais que o nosso povo está eu prefiro em termos de diferença de projeção de o que é feito na França e o que é feito na Portugal tipo que Marça na Portugal não sei se isso é mais tempo isso é dedicar mais na arte acho que isso é mais tempo acho que na Turca isso é mais tempo na França é aquela rotina que é trabalho em casa trabalho em casa trabalho em casa a homem quase minhas clientes só sábado no dia domingo sexta-feira para morrer na semana esse trabalho já é complicado também e é complicado se você tem um trabalho duro que é trabalho na obra que é um trabalho fácil passar para a larga para ver porque a maioria de crioula na Europa é na obra eu sei na obra na limpeza 100 anos esse trabalho é duro e difícilmente você consegue consagrar naquele que você ama naquele dom que você tem realmente é difícil por isso que muita gente perde noção de tempo focar no trabalho no trabalho que está passando tudo que é coisa mais importante o trabalho é bom mas é só que é mais importante o trabalho é mais importante que tudo o outro a França é trabalho que é mais importante não imagina a amiga gosta que é o risco de largar tudo para focar nação mas que ele é para morrer em vontade que ele é meio que foca assim mas hoje eu sei por exemplo eu falava com a minha tia eu falava mas não acho que eu poderia largar o trabalho isso que está cumprindo o processo tem um processo que eu respeito tudo na vida é processo tudo é processo eu saio na casa que eu estou já eu tenho um sonho eu disse que eu sonho nunca ganhei um sonho de larga tudo está contíncipe tudo está contíncipe tudo está contíncipe tu dica que botará para um jovem que gosta de te odiar e tem seu talento eu foco eu foco eu me foco a mim alguém que eu me lembro um broça falava a minha própria coisa que falava uma coisa que falava eu a moça sempre focar na música ele sempre focar naquela por exemplo eu estava por isso que eu me viro até larga imagina eu apanhava uma formação de engenheiro de som sempre a obra ainda perdi tudo ainda não esquece tudo para não ter tempo de manipular as cenas para saber qual é ainda perdi tudo depois eu me viro até a nota aquilo não tem que ir para aquilo acabou de fazer tudo tudo durante o tempo depois eu me viro até para quando eu me largo a obra tinha que me viro tapar as cenas mas eu me viro mais profissionais cada vez para morrer mais focar na cena não tinha mais tempo para não dizer eu me viro dois horas por exemplo eu me viro dez horas por dia é a mesma coisa é a mesma coisa é a mesma coisa você tem um resultado no final do dia ou no final do mês que eu te digo oito horas por dia sim a gente tem que fazer uma hora comendo de trabalho descansar que eu tenho nem um povo aí você tem que ter muito mais cansado que eu tenho nem um para o ordenador para fazer nada ou seja já não sei e além de música qual é outro talento que você tem eu sou um cozinheiro eu tenho que falar eu não gosto é fixe por isso que eu não falo rapaz eu tenho que brincar com o piteu piteu eu tenho que brincar colho a minha cozinha eu não gostaria eu também eu gostaria de cozinhar eu tenho que ir para o restaurante eu não gosto mas eu não gosto de cozinhar também de esporte você vai me suar no esporte? não 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 eu não gosto nem para o jogo não para hoje por acaso não estou em futebol de choya eu vou e que time a minha Barça como? Barça a mariar a minha Barça quem que é o melhor jogador do mundo? é para mim Messi deixa falar o que ele quer é para mim Messi eu acho o rapaz Cristiano Ronaldo está chato está chato é para mim Messi é para mim Messi na turu usa que é fã mesmo na terão quando ele joga é diferente ele está fazendo é ágil fácil para ele usa que é para mim Messi é uma Ronaldo é bom eu estou falando Ronaldo que é bom com esse chete e quando minutos eu acabo de ver na Copa do Mundo? xiii que é bom que é que é que é mano defem-me isso também mas eu vejo o campeonato era x-boleza também x-boleza defem-me isso também jogadores jogam para o time nacional tinha os jogadores muitos jogadores eu tenho muitos jogadores através daquele que é lá eu que é 100 anos não dá de furir eu imagino bom gastar o imposto de uma guita passa mas eu ainda faço um jogador se tem um bom clube que é esse que tem esse bom salário fazer esforço para o time nacional irmão se tudo que esse jogador que é no time para ir para ela furar na Portugal para ir para ela se jogar na Calveiro que é claro não está bem um gozinha mais longe está bem o que está bem pelo menos é a luta antiga sim é um gozinha mais longe já é um passo para frente quero ver se é um gozinha mais longe é um passo para frente que será é um gozinha mais longe é um gozinha mais longe meu irmão por exemplo meu irmão ele se sonhar de ser um futebolor você entende de jogar bola ele sempre não tem aquela discussão ele está falando mas ele mas ele se se bem mas ele se sonha para jogar no time de Cabo Verde você entende ele leva cenas você entende por isso que é um gozinha mais longe que não sabe se não me falam que não sabe quase quase motivo quase motivo mas para mim eu tenho que suportar o país o país primeiro de tudo sim mas eu tenho que ser o bom gozinha da chile de na cv também tem um rapaz de basquete tem um jogador que hoje mundialmente é forte na grande time e depois eles tem para a seleção e tem o respeito para aqueles rapazes aí se eu sou orgulho se eu sou jogador não terá tudo para a seleção ou não também é o seguinte eu falo rapaz eu te juro não o mundo é só bom eu te juro só para ali nem cantar o outro próprio que eu te falo nem crioulo porque ele é que ele é um rap outro nem crioulo que eu te falo o crioulo não tem orgulho em nosso crioulo não tem que ter orgulho em nosso crioulo vou ver em França com 13 anos 13 anos e consigo guardar aquele linguagem aquele crioulo é por isso que eu sou o rapaz que conseguem para fazer rap na francês como não tem metriz a panfara na francês a amiga tem metriz a francês não tem metriz ele certo mas com cima não tem metriz a crioulo não tem mais alegre mais apontado na crioulo tem orgulho ligando na crioulo é a língua que você pensa nele sim você pensa no crioulo ou não você pensa no crioulo exato você pensa no francês também está bem eu não estou pensando no francês eu tenho mais tempo na França que na Cava Verde tem muitas cenas de francês que tem órgã da PAP então sai ele só para morrer é hábito tem pessoas que talvez saem francês assim de forma tranquila habitual mas às vezes estão chateados crioulo só crioulo na fúria eu não eu uso francês se francês é francês se crioulo é crioulo porque a mim um gajo está cheio de faixa ele vê-se se francês é francês se crioulo é crioulo mas tem filho tem três filhos é na França tudo em termos de língua mas é francês é francês é francês é francês é francês que não está falha mas tem um que está falha mais crioulo que os outros aquele segundo ele é mais assim da falha crioulo mais avontado que os outros é francês e minha irmã tinha que ter a possibilidade de ir em concha que era? é isso é isso eu vim em 2019 por isso que quando eu vim para a hora da falha é só crioulo ele teve por exemplo quando eu vim ele escrevia junto comigo das viagens escrevinhas é mas eu vim na escola e 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 eu vim na escola mesmo que eu vim 4 anos 3 rapazes 3 3 ou com fêmea igual é? fêmea que são e eu vim eu vim eu vim eu vim eu vim não tem que jovem e eu vim não, crei mas se eu vim se eu vim se eu vim do time de futebol do time de futebol não meia não meia não meia se eu vim você não meia não meia eu não meia só eu eu vim na escola e eu vim na escola e eu vim na escola os fãs de Ronaldo os fãs de Mestre e os fãs de Ronaldo eu não meia eu não meia Mani tem alguma coisa que você cria a Flávan para uma pública nunca pronta? não sei mas eu E a coisa que a gente fala, eu se preparo, não tenho projeto, minha rapaz, AKS, Broco, J-Logs, e os turistas não têm projeto, que isso não é caminho para o avião. E também é bom que se focar na cena, que tem sonho, na música, ou não qualquer forma que você está nisso, você que você está nisso, acabou de largar, meu irmão. Focam mesmo aí, tem que dar certo, tem que dar certo, não acho. É aquilo pessoal, é assim que, mano, make, falar, nós ouvimos, nós fomos atentos. E nós vamos para esse canal, na YouTube. E eu tenho aquele moral, porque não se precisa, é certo. Desse label, Sua Vita, e nós inscrevemos, nós ouvimos suas músicas, nós partilhamos, nós fazemos a contínua. Mano, obrigado por aceitar o convite, por você. Obrigado, e ainda se vieram no trabalho da sempre. Claro, mano, posso ver tudo na conta da França. Serioso, creio. Tchau. 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 Tchau.